Comercial Master Comercial Master Portanto é um scanner É um scanner de mesa Com preço, tem uma definição esse scanner Que é brincadeira, mostra ele lá Quanto você faz? Preço? Por R$730,00 Legal, descer um pouquinho aqui Essa DeskJet 680C está com um prestaço R$520,00 R$520,00 Se você quiser financiar, pode financiar Mas o preço à vista dele Pinta, manhã gaba, mostra aqui Então vou mostrar alguns equipamentos 486DX400 Eu chutei a cadeira aqui, foi esse barulho que você ouviu Mas fica frio que está tudo bem Com 8 megas, que mais? HD de quanto? De 840 está saindo por R$1.080 R$1.080,00, olha pra mim Fecha os olhos que eu vou mudar tudo aqui Abre os olhos Agora pode olhar, mudou o equipamento Esse é um 586-133 com 8 megas Isso, está saindo por R$1.140 Legal, vira do outro lado Gente, olha os equipamentos que nós estamos mostrando Sem kit multimídia Esse daqui é um Pentium 100 MHz Sem o kit multimídia Certo? Quanto você vai fazer? Por R$1.330 R$1.330 Agora se você quiser comprar kit multimídia Ele tem também Meu, tem muita coisa O preço, como você viu à vista É muito bom Pode financiar até 16 vezes se você quiser Te atendendo de segunda a sábado Menos aos domingos Que ele joga futebol, come churrasco Toma uma cervejinha, aquelas coisas O endereço é o seguinte Rua Siquiro Bueno, R$1.609 Na Moloca Telefone 2 de abril, 11h33 Acabou